Fala pessoal, beleza? Aqui é o Leandro e hoje eu tô trazendo aqui uma gameplay e também uma análise dessa beta que tá saindo de um fangame que eu me interessei muito e tava acompanhando e achei bem interessante do Resident Evil 3 Remake Fangame. Não é nem uma beta, ela é uma alfa, né? Então assim, tá muito no início, tem pontos bastante interessantes, bastante legais, tem coisas que são bacanas que eu vi, mas também vou falar muito dos bugs que ainda tem, que ainda tá sofrendo e da meu parecer aqui com relação a gráfico, áudio, jogabilidade, outras coisas também. Tudo começou em um dia normal de setembro, um dia normal na cidade de Recon, uma cidade controlada pela Umbrella. Nada se atrevia a ir contra eles e essa fraqueza terminaria conduzindo a sua própria destruição. Suponho que tenho que sofrer as consequências de suas ações, mas não havia perdão. Se os mesmos tivessem tido a coragem de lutar. Mas é certo que, uma vez que a roda da justiça começa a girar, não há nada que a detenha. Nada. E já dá uma diferenciada legal aqui pela intro dele. Ela é uma intro original, não é... não é... as imagens do Resident Evil 3 original ou do remake da Capcom aproveitada, isso os caras fizeram mesmo. Gostei muito, e eles também fizeram outra coisa que eu achei muito interessante, é isso aqui, expandir o início, né, mostrando o acontecimento do primeiro jogo, tipo, eles entrando na mansão e enfrentando os cachorros, e é uma sacada muito boa. Como se ela tivesse tido um pesadelo mesmo, e se relembrando aí do... do que aconteceu na mansão. Acho engraçado é que os caras aí não economizaram no palavrão não, né, é o Barry, eu acho, gritando, bora, filho da... Eu até estranhei, porque o jogo original não tinha tanto, né, não tinha isso. Tendo essa abrasileirada na... no jogo. E aí ela acorda no apartamento dela. O apartamento, ele é diferente do... do remake, né, assim, você vê que os caras, na verdade, estão meio que usando, assim, como seria a ideia do apartamento do prédio original. Por mais que a gente não veja no jogo original, a gente vê aqui como é que ele seria, talvez, né. Aí tem uns extrazinhos aqui, você olha pela janela, assim, dá pra ver que não... Parece que tá só a renderização, né, falta a textura do... dos prédios de fora. Tá meio esbranquiçado lá. Aí é RC News. Eu não sei, eu... Esses postiches de... De jornal, talvez eu trocaria a fonte deles por um New Times Roman, uma coisa, assim, mais... Mais parecida mesmo com... Com a fonte de um jornal. Pelo menos na... No... No título, né. Mas isso é detalhe. Vou sair aqui agora. Ó, tem o modo terceira e o modo câmera sobre os ombros, né. Eu vou de câmera sobre os ombros, porque ainda tem desenvolvimento a terceira. Já peguei uns bugs na... Na câmera sobre os ombros, imagina a terceira. A câmera fixa, né. Os detalhes aqui da parede e tal, achei bacana. Bem escuro, mas também sem energia, né, a cidade. Ou era pra estar sem energia a maioria dos pontos. E você pega o prédio que a Jill mora, né. Porque no jogo original, você só... Pega mesmo já da explosão, saindo pra fora do prédio. Aqui não. Você pegou justamente da... Ó, tá aqui, ó. Aqui é onde começa o jogo original. Aí é o mesmo caminho, só que visto de outra perspectiva aqui. Mesmo zumbi, você tem que passar, subir aqui a lata de lixo. Dá pra ver que o jogo ali não tá bem otimizado, né. Assim... Minha configuração não é tão... Não é o top de linha, mas é o mid de linha de bom. Eu uso uma 30, 60. Eu liguei o RTX. Só que o... O frame rate varia muito. Ambiente fechado, ele roda no 60 cravado. Agora o ambiente aberto cai até pra 30. Você vê ali atrás, zumbi se acumulando. Mas você vai ver aqui... Acontece umas coisinhas bizarras ali, ó. Parece que eles estão numa rave ali pulando e tal. Então a colisão ainda tem que ser ajustada. Colisão física, essas coisas. Outro bug que eu peguei aqui, que eu até estranhei no começo, foi esse aqui. As cutscenes do jogo estão tudo escuro, tela preta. Você vai falar com os NPCs aqui, nas telas, e aí ela fica tudo escura. Bem, temos que sair daqui. O quê? Do que você acha que está falando? Eu acabei de perder minha filha lá fora. Como você atreve a me dizer pra voltar lá? Eu sinto muito por sua filha. Mas não vai aparecer nenhuma ajuda. Temos que sair. Não! Eu não vou a lugar nenhum. Eu prefiro morrer de fome aqui, a ser devorado por um daqueles monstros. Então, deixe-me em paz! Aí quando termina, aí volta, normal, né? Ah, outra coisa também, assim, que eu reparei, é que, por exemplo, as texturas estão dando um delay aí pra carregar elas. Mas o modelo está muito bonito, da Dio. Não parece ser o modelo do 3, né? Do remake. Eles aproveitaram, talvez, assim, o estilo. Há modelo que tem, né? Mas parece que eles mesmos modelaram ela. Ficou bem bonito. A movimentação está um pouco esquisita ainda. As vezes ela dá aquele drift, né? Aquela derrapada na hora que você caminha de lado. E também aqui nas mudanças de ângulo, o corpo desaparece também. Então, isso aí ainda acontece. Principalmente na hora que vai passar, assim, pelos cantos. Geralmente é pela direita. Aqui é a sala de save, né? Tem aquela musiquinha clássica. Ó, renderização aí ainda está um pouco lenta. E como eu falei, não está otimizado ainda o jogo, né? Então, tem que esperar. Cara, mas tem aqui o save tradicional do jogo mesmo. Você salva ali normal. Os mesmos itens até onde eu vi, né? Eu só não vi o sistema de criação de munição que tinha no original. De você pegar... Pegar as pólvoras, combinar e tal. Ó, quando vai puxa pelo lado direito, aí realmente o corpo desaparece, né? Tem esses... Esse elemento. Eu acho que talvez, se eles afastassem mais a câmera na hora que você anda, isso melhorasse. Que nem aqui, ó. É um ambiente fechado. Ela fica muito próxima. O hitbox deles, você ainda pode acertar um pouco pra fora. E vai contar com um tiro na cabeça deles, né? Precisa exatamente acertar ele certinho. Dá uma ajustada no hitbox. E, cara, a cidade tá muito bonita. Eu gostei muito, assim. Dá pra você ver o esmero, assim. Eu achei legal. Que é o mapa original do jogo, mas... Você tá vendo em terceira pessoa e em 3D mesmo, né? E pelo que eu vi aqui, vai ter também as... As áreas originais. A boutique, o bar. Essas coisas tudo diante tão aqui, se eu não me engano. Só não consegui todas as chaves. Mas eu gostei muito de ver, assim, que... É o cenário clássico. E ele tá bem feito. Ele tá bonito. Ele tá bem modelado. Isso aí não tem coisa. É só mesmo a performance, assim, que tem que ser ajustada, né? A movimentação dele... Como eu falei, ela dá uns drift de vez em quando, mas... Ela tá boa. Eu gostei de jogar no controle. Tá o comando clássico. Talvez o direcional, só. Eu acho ele um pouco lento. Eu não sei se eles quiseram meio que manter estilo tanque, assim. Mas, pra você dobrar o eixo, ela dobra muito devagar. Ele meio que te obriga a usar o... O para trás X, né? Pra fazer aquele 180 graus de virar. Tu não consegue rotacionar tão rápido, assim como, por exemplo, nos jogos mesmo da franquia, né? Então, você tem que usar o para trás X pra poder girar. Ó, tô tentando girar. É quase como se fosse uma movimentação tanque. Você não tem como fazer uma virada rápida sem o para trás X, né? Que bagunça. Pegar a escopeta. Eu nem cheguei a experimentar a escopeta. Fiquei só na pistola. Eu saí aqui agoniado. Esqueci de pegar a... O isqueiro, eu acho. Era a manivela. Eu não lembro agora. Mas eu sei que tinha mais um item aí que eu esqueci. Mas eu tava só testando também. Que legal o detalhe da lanterninha. Você coloca também. O cenário tá muito bacana. Gostei. Assim, ó. Tá bem modelado. Você vê os detalhes, né? Que eles fizeram. Galera, esse... Esse corredor. Essa... Caminhada aqui por ele. Eu vejo aqui a nota artística que eles deram. Esse... Esse ângulo. Essa... Câmera chacoalhando. Isso dá um... Um toquezinho, assim. Que eu acho muito bacana. Esses pequenos detalhes. De tensão. De você ver, assim. Os zumbis, eles estão fáceis de... Eu não pulei aí. Na verdade, foi o... Foi o impacto. Os zumbis, eles estão fáceis de você passar por eles. Só que se você pega e... E se engata em algum canto, eles são mortais. O mesmo problema aconteceu aqui também. Eu não sei se são todas as cutscenes que estão com esse problema, mas... Todas as que eu peguei... É... Aconteceu isso de ficar escura a tela e depois volta ao normal quando termina ela. Eu não sabia que você ainda estava viva, tio. A polícia não está treinada para esse tipo de situação. O que eles poderiam fazer? Olha. Ele está vindo atrás de nós. E a morte é certa. O que quer dizer? Você vai ver. Ele está atrás dos membros da Starz. E não tem como fugir. Brad? Bora dar uma olhada aqui no bar, né? Cara, o bar está muito bonito. Pô, eu fico... Eu fico, assim, chateado porque a versão... Oficial do remake, cara. Reimaginação é... Meu ovo, né? Reimaginação, Capcom. Os caras só usaram ele para aquela cutscene lá que o Brad morre e pronto, né? Não tem mais nada lá. Você nem entra no bar. É só uma cutscene. Aqui não, você olha os detalhes todinho. É bacana, é bonito. E ele está grande, né? Você vê, assim, a perspectiva. Você joga no original, você não tem aquela dimensão de tamanho, de profundidade. Aqui não, você olha, assim, você pega o balcão, pega ali a Jackbox também. Os detalhes das armas aqui, tão bacana. Nada excepcional, nem nada, mas dá pra ver, dá pra equipar. Só não consegui combinar a munição direto na arma, né? Como no original, você tem que esperar a munição, eu acho que ia acabar, é pra poder recarregar ela. E voltando aqui, pois é, você olha assim, ó, os detalhes. Até mesmo com reflexo que não é o RTX, Ray Tracing, tá bem bonito aqui, ó. Eu queria que tivesse o barzinho, queria que tivesse as outras locações, né, no jogo original. E infelizmente não tem. Você vê aqui os detalhes, você vê aqui o carinho que os fãs têm pelo jogo, né? Então, cara, eu espero que saia a atualização, que melhorem desempenho, corrijam os bugs. E o pessoal tá de parabéns aqui, eu gostei muito do projeto. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, gente. E qualquer coisa aí, deixa seu like, se inscreve no canal, beleza? Ajuda aí. Falou, até a próxima. Tchau, tchau.